Deus já me transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu filho, ele já me amou, me elegeu, me chamou antes da fundação do mundo, mas ainda assim é o meu prazer, o meu deleite, o meu dever, andar em santidade e dizer não para o pecado, fazer o que é correto, fazer o que é certo, andar em justiça, praticar o que é bom, evitar o pecado, amar o meu próximo, honrar a Deus, respeitar a todos. As duas coisas andam juntas, e aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Quando você tenta entender as duas coisas separadas, ou você cai no hipercalvinismo, você enfatiza tanto a soberania de Deus que você fica paralisado, você não evangeliza, não ora, não se santifica, não faz mais nada, ou você vai cair no outro extremo de enfatizar tanto a responsabilidade de Deus que Deus se torna um marionete das decisões humanas. Um Deus que fica esperando o homem decidir, se o homem quer ou não quer. Um Deus que só vai até onde o homem permite, que só faz aquilo que o homem pede, que só age em resposta à oração, esse é outro extremo, esse não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia é grandioso, é criador, é senhor, é soberano, todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, nada resiste ao seu querer. Ele é senhor de tudo e de todos.